Eu sempre acreditei em ti. Eu sabia. Portanto, bem, não foi. É um pouco pior do que isso, meu filho. Parece-me que não tens noções de ética e moral. Mas Deus, estás a dizer que eu sou racista? Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, hoje é o Dia Internacional da Comunidade Cigana. Como hoje foi bem aqui lembrado, é um dia em que devemos não esquecermos das minorias e aquela conversa que nos alimenta a todos há 47 anos muito bem e que é porreiro para os chás das 5 e que todos gostamos muito de ouvir. O que nós não compreendemos é que a comunidade cigana sempre esteja tão pronta para ser aplaudida por este Parlamento e todos vemos notícias. Primeira licenciosa, primeira licenciana é médica, primeira cigana é juíza e nunca vejo notícias que os ciganos agrediram o GNS no Alentejo, ou os bombeiros no Alentejo, ou os bombeiros em Lisboa, ou os bombeiros no Porto, ou os bombeiros em Leixões. Esta capacidade de dizer que sim à comunidade cigana tem que acabar em Portugal porque sim, as minorias não devem ser confrontadas por nós, mas também não podem ser apaparicadas ao ponto de ignorarem que têm que ter os mesmos deveres que todos os portugueses. E eu sei que muitos que nos estão a ver agora sabem bem, no Alentejo, no Algarve, à volta de Lisboa, à volta do Porto, de que é que eu estou aqui a falar? Sabem que há um paraíso de impunidade que ainda agora, na morte de um agente da PSP, mais uma vez se fez valer. Sim, Sr. Ministro, eu lembro que há um cigano fugido noutro país depois de ter morto um PSP e que o patriarca da comunidade cigana diz que no seu modo, no seu tempo, o entregará à justiça. E sobre isso este Parlamento não deu nem uma palavra. O meu respeito ao agente da PSP que morreu às mãos deste homem. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Primeiro-Ministro, hoje é o Dia Internacional da Comunidade Cigana.